Em 2020, a Faculdade de Enfermagem da URGS completou 70 anos. E nesse ano, ela também foi a única instituição do Brasil a participar do Programa Internacional Erasmus na área temática da enfermagem. Esse programa engloba um conjunto de projetos de capacitação no ensino superior. Olá, estou aqui para compartilhar com vocês que em 2020, o curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciou a participação no Programa Internacional Erasmus+, cofinanciado pela União Europeia e que desenvolve diversos projetos na área da educação superior. Um destes projetos é o denominado Aprendizagem Centrada no Estudante e será desenvolvido em países da América do Sul e da Europa. O Brasil participa com duas instituições, a Unesp na área temática de educação e meio ambiente e a URGS na área temática de enfermagem. Os nossos parceiros de área temática e enfermagem na América Latina são o Paraguai, com a participação da Universidade Ibero-Americana, a Unib, a Colômbia, com a participação da Universidade La Sabana e a Bolívia, com a participação da Universidade Maior de São Simão. O objetivo do projeto é promover alterações curriculares que sejam centradas no estudante, discutir internamente na unidade acadêmica e também na instituição quais seriam os papéis do professor, do estudante e do corpo técnico-administrativo no modelo de abordagem do ensino superior centrado no estudante. O projeto tem a previsão de durar três anos, ele está acontecendo de forma remota após a retomada em junho por conta da pandemia, inicialmente o planejamento previa encontros presenciais nos países participantes e nós estamos na etapa de discussão com os diversos países e instituições e também na etapa de disseminação do projeto na unidade acadêmica e na instituição. Nossa escola foi pioneira no ensino da enfermagem na região sul do Brasil. O projeto da sua criação foi implementado com recursos financeiros do Ministério da Educação e da Cultura e do Serviço Especial de Saúde Pública, que era mantido pela Fundação Rockefeller. Hoje, somos uma escola septogenária, com muitas histórias vividas que nos transformam e nos constituem como instituição de pessoas e para pessoas. Além dos dois cursos de graduação, através dos programas de pós-graduação em enfermagem e em saúde coletiva, oferecemos cursos de doutorado, mestrado acadêmico e profissional, residência multiprofissional e especializações. Nossa comunidade acadêmica integra 1.007 estudantes, 87 docentes e 28 servidores técnico-administrativos. O ensino, a pesquisa e a extensão são os três pilares de desenvolvimento de nossas atividades. A formação de profissionais, seja na graduação ou na pós-graduação, a contribuição para gerar novos conhecimentos na área da saúde coletiva e da enfermagem, através da pesquisa e as atividades junto à comunidade, na gestão do sistema de saúde e no cuidado ao usuário, legitimam o papel desta escola junto à comunidade ao longo dos seus 70 anos. Parabéns à escola de enfermagem e a todos e todas que construíram e ainda constroem esta história. Muito obrigada. Obrigada.